Boa noite galera, boa noite pessoal do YouTube e galera do Facebook que acompanha o canal da mecânica de cartão, a gente pode se empurrar a dor de cá, a gente fica lá só agora, próximo de nove horas, nove deia, 20 mil horas e 30 minutos aí, por isso que boa noite tá pessoal, tá sendo acabado a noite, galera vamos lá, pra quem costuma falar com o motor AP, é que o motor AP é teta, né, é tetinha, é fácil, é escola de mecânica e mesmo assim ainda consegue cometer um monte de erro em cima do motor O primeiro começa com isso aqui, deixa eu aproximar, pra vocês verem aqui ó, tá dando pra pegar legal aí, tá, o pessoal faz uma emenda no fio, assim, bonitinho, cobre com fita isolante e isso daqui que movimentar no carro, ó, 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 junta com a cola, com gás de óleo, com sujeira, esse fio passa a virar uma resistência Você descontrola a leitura de sensores e também passar uma leitura precisa e o carro dói, tá, fica ruim pra pegar de manhã, fica ruim a aceleração, retomada, certo, outro problema desses carros aqui é o ponto de ignição do motor Pra quem não sabe, pra quem não sabe, esse carro aqui tem quatro pontos Tudo que deu certo? É um, dois, três, quatro, esse mesmo Quatro pontos, o primeiro é acertar a polia do distribuidor aqui na frente, junto com a marca da polia do virabrequim O segundo é acertar o ponto da polia do comando de válvulas, que no caso dessa daqui é aqui, na setinha E o ponto do virabrequim lá atrás, você colocou lá no zero tempo, beleza, o último ponto é o do distribuidor, tá, pessoal Tem que manter o ciclo de ciclo riso entre esses quatro pontos, por quê? Porque na hora que você for fazer o aferimento aqui com a pistola estomoscópica e desligar o janto, fica certinho Esse motor a pé costuma chegar aqui noventa graus fora do ponto Porque o pessoal acha que colocar a passagem do primeiro cilindro em qualquer vida, ela vai funcionar de novo Não vai, tá galera? O sistema de injeção eletrônica, ele não é feito pra pegar esse tipo de ângulo, tá Ah, não tá batendo lá no risquinho, tá batendo próximo do outro ali na frente, não Faça o primeiro ali na partida, ela descontrola a aceleração do carro Você fica com o carro chocho, sem a dentada, e dá-se pronto Começamos esse carro aqui, ouve, fizemos bastante coisa nele, trocamos o velhador, trocamos o correio adentrada Fizemos um ajuste aqui, e tem uns espertos ainda, porque é lógico, né Sempre tem aquele ali da mãozinha suína, né, que o carro vai ficar assim limpo na hora de acertar o ponto Aí ele vem com a mãozinha suína dele na chave feira, e mexe aqui no parafuso de regulagem da borboleta Até o carro da lenta Aí ele começa a oscilar, porque ele tá com a lentura do TPS muito alta Aí o gênio vem aqui e corta o cilzinho do atuador aqui, aonde ele fica preso numa posição ali mais ou menos, certo? Pelo meu problema da lenta No outro dia, esse rapazinho da mão suína vai dar partida, e o carro não cai lento Aí você tem que ficar aquecendo o carro até ele sair, e assim que ele aquece, ele torna oscilado Porque ele está com a indicação fora, tá pessoal? Doutorzinho simples, fácil de trabalhar, mas que mesmo assim o pessoalzinho da mão suína não perdoa, tá? Galera, eu não estou chamando a atenção de vocês, eu não estou querendo saber mais de vocês Eu estou querendo passar para vocês a forma correta de se executar a manutenção É um motor AP, é um motor simples, mas mesmo assim requer cuidados da manutenção Aditivo com água desmineralizada na proporção correta, radiador novo, pra saber as cores que eram que tinha Correia dentada, trocada e substituída, trocada as capas da correia que ela estava sem, certo? Feito o acendimento do ponto, primeiro começa pelo ponto morto superior, que aquele ponto zero E depois acendimento do ponto de admissão, e ela funciona assim, na redondinha Lógico, não está assim de cara não, tá galera? Você vê a gente fazer um vídeo, às vezes eu faço um vídeo começando o serviço E dois, três dias depois, eu faço um vídeo do serviço acabado O carro já pronto e funciona na redondinha E vocês tem na cabeça que aquilo ali foi ali ó, no mesmo dia Mas não foi, tá? Porque até a gente pegar tudo que emenda que foi mal feito Como foi cortado? Porque a gente tem que ficar imaginando aonde abrir chipote Verificar, conferir aterramento, a mecânica Hoje, vamos dizer assim, que 40% desse carro aqui está em eletrônica, tá? Então você tem 60% dele na mecânica e 40% em eletrônica No sistema de injeção eletrônica Então você tem que conferir os aterramentos, conferir a ligação do filtro no minutinho Medir o multímetro para ver o que está vindo de lá e o que está indo de lá O que está indo para lá Estou parecendo a Dilma falando, né? Para conferir o que vem do módulo, o sinal que vem do módulo se está correto E o sinal que o sensor envia para o módulo se está correto Um dos sensores mais difíceis para medir nesse carro aqui É o sensor de temperatura que a tomada dele se encontra ali embaixo Então você tem que fazer chipote Fazer um chipotinho para chegar no minutinho aqui bonitinho Para você ver o sinal que chega e o sinal que volta que volta Motorzinho AP, fácil, gostoso, mas mesmo assim cheio de coisa errada Tá, pessoal? Então, não me leve a mal achando que estou querendo ser mais que vocês E o legal é assim, hein? Uma coisa para vocês é que esse carro aqui é de mecânica Quem comprou esse carro aqui comprou na mão de mecânica Ele comprou confiando que o carro estava dando um pouquinho E nós aqui acertamos o carro todo Então eu não estou querendo ser mais que você Estou querendo dar uma dica para você facilitar a sua vida Maravilha, mas como é que você faz? Da onde você tira essas informações? Busque na internet, pessoal É, para motor AP, para motor... Esse motorzinho é A711 Aquele com o 1.6 álbum Tudo disposto na internet, tá? Quando você monta uma correta em um carro desse daqui Você deixa ela 2, 3 gente fora de ponto Você está com preguiça de ir lá na internet Buscar alguns carros exigem ferramenta Esse daqui não exigem ferramenta nenhuma, certo? A não ser com a vontade e paciência Beleza, pessoal? Então, não me leve a mal Gostou das dicas? Se inscreva no canal Não esqueça o Instagram Arroba o Piraini Colete Não esqueça de deixar o seu like se gostou Se não gostou, deixa o seu like Se tem uma sugestão para melhorar Deixa aí no pé do vídeo Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos vocês!